Chegou VitaTV, a linha inteligente de anti-sinais do Boticário. Age contra o envelhecimento e reage proativamente às mudanças climáticas, deixando a sua pele muito mais firme, macia e linda mesmo. Hum, tão bem, usando o VitaTV até eu. Olha lá como se acha a outra, olha lá. Você é metida, hein? VitaTV, a primeira linha anti-sinais inteligente é do Boticário. Maria Rita, segundo, ao vivo. Outra, outra, nessa, eu ganho mais. Muita Maria e muito João, tem muita rosa pelo quarteirão. Oh la la, oh la la, ea. Oh la la, oh la la, ea. Que é uma pena. DVD Maria Rita, segundo, ao vivo. Já nas lojas. Reportagens exclusivas, no estilo marcante de Goulart de Andrade. Comando da madrugada. Neste sábado, logo após, no coração do Brasil. Prazer em ver. Band. Esse é o Paulo, dono de uma pequena corretora de imóveis. Ele torceu para acessar a internet de qualquer lugar. E agora com o Vivo Empresas, ele tem o Vivo Zap. E acessa os imóveis no seu laptop, mesmo na rua. As vendas aumentaram, e o Paulo contratou a Vera. Com o Vivo Zap, eles trocam e-mails e informações em tempo real de qualquer lugar. A grande corretora de imóveis do Paulo está vendendo tanto, que se juntaram a ele, o César, o Vinícius, a Eugênia, o Marcos, o Tobias, o Pedro. Vivo Empresas. É sua empresa em primeiro lugar. A Monte Verde Pizzaria está com um novo design, muito aconchegante. Lá, você saboreia a famosa pizza de massa fina, leve e crocante. Faça sua festa. A Monte Verde leva uma pizzaria até sua casa. Consulte-nos. Acredite, estudar pode ser especificamente fácil e divertido. Quando seu filho acessa o portal de educação mais premiado do país. Grátis. De mão fejada. Só para quem tem Speed. Ah, você ainda não tem? Ligue até 31 de agosto e ganhe o dobro da velocidade. Speed Fix no 0800 12 15 20 da Telefônica. Fórmula Indy. Oferecimento. Caixa. Crédito sob medida para sua empresa.